Um brado rasga o céu de branco e leão É o grito do mestre ecoando sem parar Os valores vão surgir nas terras do mar Os laços da união, a história sem paz Rapam, rapam, é a era da paz A voz que canta a canção é o ego da nação As fronteiras vão se abrir, todos os povos a assumir Terras, flores, não há mais, é a era da paz O ar, o íris, o céu, o nome é de cor Rapam, rapam, companheiros de luta Tem que ir a paz mundial A voz que canta a canção é o ego da nação As fronteiras vão se abrir, todos os povos a assumir Terras, flores, não há mais, é a era da paz O ar, o íris, o céu, o nome é de cor Rapam, rapam, companheiros de luta Tem que ir a paz mundial Rapam, rapam, companheiros de luta Tem que ir a paz mundial Rapam! ... ... ... E aí